Boa tarde pessoal Acabei de fazer a entrega de lá de Floriano Inclusive tem um vídeo lá que eu estou postando aí hoje Estou aqui na PI 250 Aqui na altura de Jurumenha, Piauí O mesmo destino que eu pego para Floriano é isso aqui O mesmo caminho Só que chegou nesse trevo aqui Na entrada da cidade de Jurumenha Em vez de eu seguir em frente para Jurumenha Eu vou quebrar aqui, direito Quero ir para Guadalupe No sul do Piauí Beleza Pegando aqui a BR 12 A BR não, a PI 218 Centro do Guadalupe, Piauí Vou tirar um pouco do trecho aqui para vocês Fazer a entrega da primeira carreta São duas entregas A segunda carreta ficou lá em A carreta de trás do carro Ficou lá em Floriano Essa aqui vai ser a primeira carreta 20 toneladas de sal em Guadalupe Ajeitaram o asfalto todo Falta o duro e outra coisa Quando eu passei aqui Era buraco, minha gente Era buraco, era buraco, era buraco Eu não sabia se eu estava andando No asfalto ou na rieira Para vocês terem ideia Dá mais ou menos 50 quilômetros Mais ou menos De Jurumenha Até Guadalupe Dá mais ou menos isso 50 quilômetros de estrada Não estava assim não Esse tapetão preto não Eu gastei uma média de Uma hora e meia mais ou menos Para chegar lá 50 quilômetros de uma hora e meia Agora 50 quilômetros 80 por hora Faz as contas aí Eu mesmo Estou me baseando nos 45 minutos Carro pesado Não está tão pesado não Que eu Estou só 20 toneladas Está leve Mas também não está maneiro não Assim é bom demais, José Eu e minha língua grande Ah, rapaz O que é isso, José? Eita, papai Fica calado, Marreco Fica calado, Marreco Ah, rapaz Estava parecendo um sonho Brincadeira, papai Está bem melhor do que antes Que eu passei aqui, né Ainda Está bem melhor mesmo Estava um asfalto sintético aí Para tampar os buracos Asfalto sintético Para quem não sabe Em inglês se desbarro Vou falar em inglês Estava um barrinho aqui Para tapar os buracos Só que esse asfalto sintético É o seguinte Quando cai um pé d'água O negócio fica meio fioso Ó Vai dar certo Daqui a pouco estamos juntos Chegando aqui em Guadalupe, pessoal Graças a Deus Olha aí, ó Espera, o cara veio buscar aqui Nesse posto Posto Burguenha Burguenha Beleza? Deu nem para pegar o As imagens Não estava conseguindo focar, não Pegar, não Focar Em Guadalupe O cliente é aquele carro Que vai lá na frente Acho que é um brilho Nem olhei direito Eita quebra rola da descanso Parou ali Falou comigo no posto Estava aguardando ele No posto Burguenha Burguenha Esqueci o nome Do pé Burguenha Mandou eu seguir Ah, que céu bonito É a segunda vez Que eu estou visitando Aqui a cidade A primeira vez Eu entrei numa rua Aqui à À esquerda Talvez a gente Passe até pela Entrada da rua Eu fui para uma fazenda A 30 quilômetros Estrada de chão Inclusive É o palco Do meu primeiro vídeo Aqui no canal Porque o carro atolou Perriu Que só 5 horas da manhã Eu atolado No meio de nada Mas graças a Deus Deu certo E hoje eu estou aqui De novo Só aí Um ano Mais de um ano Atrás Eu vejo de loja Fazer propaganda Aqui Viu pessoal Mas Quem quiser fazer Um pix Para mim Mande lá No zap Ali tem o Vitveba Vitveba Lembra do meu pix Vitveba Entrou uma danada De uma mosca Aqui Misericórdia Sai daqui Nojenta Sai feliz Abri aqui Para ela ir Se embora Olha O cubo é muito amplo Viu Dá para fazer Três faixas Sai rua Lá E aí Tchau 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 E a minha esquerda é o décimo batalhão da Polícia Militar do Piauí. Ou seja, a casa da bolacha. Essa rua foi essa aqui. Não, foi a de lá. Onde tem essa Assembleia de Deus aí? Ao lado esquerdo. A gente tá de lado dela e vai se embora aí. Vai bater ali. Vamos dar fazendo aquela borba. Fazendo a borba. Fazendo a borba. Assembleia. Meu pix, viu? Não é a propaganda. Me trai nos comentários e pede meu pix. Ó um rato. Primeira vez que eu vi um carro atropelar um rato. Ó, vai. No chão, ó. Engraçador pra mim. Um carro atropelou o rato. Um carro atropelar um rato. Um carro atropelar. Um carro atropelar um rato. Tantas. Ups. Um carro atropelar um rato. Um carro atropelar. Nessa árvore aqui, graças a Deus, segura o cliente. Tirar aqui a esquerda. É um bem labirinto. Se ele não vem me buscar, estava errado. 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 Filé, só o filé, pai, graças a Deus. Me entrega concluída em Guadalupe, graças a Deus. Esqueci de filmar a saída da cidade ali. Vou me perdoar aí. Mas deu certo, graças a Deus, graças a Deus. Agora é só chutar o balde para a Uruçuí. E livrei sem buraco primeiro. Olha que buraco. Abraço a Deus. Abraço a todos aí. Fique com Deus. Abraço a Deus. ". É. Obrigado.